O PTB não acha direito de você perder O que você ganhou O PTB tem muito respeito Por tudo que você conquistou Quer ver a CLT O PTB vai proteger Seu décimo terceiro O PTB quer ver crescer O 14 é o trabalho O PTB é a cara do nosso Brasil O povo brasileiro É o filho que o nosso partido assumiu Muda Brasil O que eu quero ver Muda Brasil com o PTB O seu aviso prévio Férias e vale que você ganhou Auxílio maternidade São direitos que você conquistou É meta do PTB Também combater o aquecimento global Proteger nossa água potável Nosso grande manancial O PTB é de luta O PTB não vai parar O PTB vai ser mais feliz Quando o nosso país de cara nova ficar Muda Brasil O que eu quero ver O que eu quero ver Muda Brasil com o PTB O que eu quero ver O que eu quero ver Muda Brasil com o PTB Y eu quero ver O PTB Assigue